Olá, tudo bem com você? Professor Fábio aqui para mais uma aula da disciplina de técnicas experimentais em ciências florestais. E a aula de hoje é sobre estatística descritiva. Vamos lá? Bom pessoal, eu vou utilizar esse canto aqui esquerdo para fazer algumas anotações. Essas anotações são referentes aos tópicos da aula de hoje, para facilitar o acompanhamento e também para vocês fazerem eventuais anotações. Tudo bem? Bom, o que eu gostaria de listar para vocês inicialmente é que vocês devem, ao final da aula de hoje, entender a diferença entre dados qualitativos e dados quantitativos. Então nós temos essa classificação, dados qualitativos, que podem ser do tipo nominal e ordinal, e também temos dados ou variáveis quantitativas, que podem ser do tipo discretas ou contínuas. E na aula de hoje também eu irei apresentar para vocês quais são os principais parâmetros da estatística descritiva, que podem ser divididos em medidas de posição, sendo elas valores mínimos, valores máximos, além da moda, da média e também da mediana. Estes são os principais parâmetros estatísticos mais comumente utilizados na área florestal. E temos também as medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão incluem, por exemplo, a amplitude, a variância. Além da variância, eu tenho também o desvio padrão, o erro padrão e coeficiente de variação. Existem outras medidas de posição e dispersão, mas essas são as principais que eu vou destacar para vocês. Então o que seria a estatística descritiva? A estatística descritiva é a etapa inicial da análise, utilizada para descrever, organizar e resumir os dados coletados. Então imagine, por exemplo, você coletou vários dados na sua pesquisa, seja ela no campo ou no laboratório, e a primeira pergunta que você deve fazer é o que fazer com estes dados. Na verdade, você já deve saber o que fazer sobre estes dados já na elaboração do projeto de pesquisa. O aluno, o pesquisador, ele passa meses coletando dados, mas quando ele deve iniciar a análise estatística, ele fica um pouco perdido. Então o que eu gostaria de falar para vocês é, toda vez que tiver essa angústia, que tipo de análise estatística eu devo fazer, lembrem-se da estatística descritiva. Então é o primeiro passo que vocês devem realizar ao analisar os dados coletados dos experimentos. Então inicialmente, imagina, por exemplo, que vocês foram no campo e coletaram dados de 120 árvores. Cada valor deste no slide corresponde, por exemplo, ao diâmetro na altura do peito da árvore, em centímetros, por exemplo. Então esses dados inicialmente coletados, eles recebem o nome de dados brutos. E aí eu gostaria então de apresentar alguns conceitos para vocês, que são o seguinte. Eu tenho, portanto, os dados brutos, que são esses dados inicialmente coletados, mas eles são dados não organizados. A partir do momento que eu faço qualquer classificação dos dados ou organização, eu tenho um RAL. Então um RAL seria dados ordenados por alguma ordem de grandeza, por exemplo, em ordem crescente ou decrescente. Eu tenho também a frequência, que é o número de vezes, o número de vezes que o mesmo valor se repete. E eu gostaria também de acrescentar outros dois conceitos aqui, ou nomenclaturas, que se referem ao tamanho populacional e tamanho amostral. Toda vez que eu citar, por exemplo, n maiúsculo, eu estou me referindo a tamanho populacional, ou seja, que é obtido através de um censo. Você vai quantificar todos os divisos da população. E quando eu listar n minúsculo, eu estou me referindo a tamanho amostral. Portanto, dados brutos são aqueles dados inicialmente coletados, que ainda não se transformaram em RAL. Você vai obter esses dados a partir de anotações em pranchetas, por exemplo. Vai editar no Excel e, em seguida, organizar tudo bonitinho através de colunas. E a etapa seguinte é realizar a estatística descritiva. Então, a pergunta que você faz é o que fazer com as observações que coletamos no campo através dos nossos experimentos. Então, esses dados devem ser resumidos através da estatística descritiva. É transformar, por exemplo, aqueles 120 dados coletados em alguns poucos valores, representando o valor mínimo, o valor máximo, a média aritmética, moda, entre outros. Então, o programa estatístico que a gente vai utilizar, que é o BioStat, ele é muito útil nesse caso. Você poderia obter todos os parâmetros através de cálculos manuais. A gente sabe, hoje em dia, que a gente utiliza softwares para fazer esse tipo de análise. Então, lá no BioStat, a gente tem, por exemplo, uma aba denominada de estatística, onde eu posso ter acesso a mais de 210 testes estatísticos. Então, você pode observar que a gente tem lá a estatística descritiva. E nessa estatística descritiva, tem a classificação de dados quantitativos e dados coletativos. Porque dependendo do tipo de dados que você tem, se ele é quantitativo ou coletativo, o tipo de análise estatística é diferente. Então, é importante vocês entenderem essa classificação. Além do resumo estatístico, ou seja, além de obter os parâmetros estatísticos da estatística descritiva, é sempre recomendável você ilustrar os seus resultados através de gráficos, que é uma forma didática de você expressar aqueles resultados. Então, aqui eu estou ilustrando para você que no BioStat há uma infinidade de opções gráficas também para você representar, por exemplo, valores de média, valores mínimos, máximos, desvio padrão, entre outros. Então, eu falei para vocês que o BioStat pergunta se você tem dados qualitativos ou dados quantitativos. Então, é importante ficar bem claro essa diferença entre dados qualitativos e quantitativos. Dados ou variáveis qualitativos podem ser classificados em nominal e ordinal. Uma variável nominal, o nome já diz, nominal, é quando você expressa, por exemplo, nomes às suas variáveis. Imagina, por exemplo, que você coletou diversos frutos e gostaria de fazer uma classificação em relação à coloração desses frutos. Então, você pode atribuir, por exemplo, um fruto de coloração amarela, um fruto de coloração verde, um fruto de coloração vermelha. Ou seja, você está atribuindo nome, portanto, trata-se de uma variável qualitativa nominal. Eu tenho também a variável qualitativa ordinal. É aquela variável que você estabelece em ordens hierárquicas para as suas variáveis. Por exemplo, imagine que você realizou um trabalho de pesquisa numa floresta e você gostaria de ordenar os indivíduos a partir de estágios de vida. Ou seja, você quer fazer uma classificação ordinal. Eu tenho, por exemplo, indivíduos regenerantes, indivíduos jovens, indivíduos adultos. Então, essa hierarquia, ou seja, essa ordenação caracteriza a minha variável como sendo ordinal qualitativa. E na variável quantitativa, já seriam variáveis numéricas, eu tenho a classificação de uma variável discreta e contínua. A variável discreta seria toda a variável que é contável e cujos valores são valores inteiros e finitos. Por exemplo, o número de sementes. Você vai encontrar uma semente por fruto, duas, três sementes. Você não vai encontrar, por exemplo, uma semente e meia, duas sementes e meia. Então, são valores finitos, valores inteiros. Isso caracteriza uma variável discreta. Já a variável quantitativa contínua é tudo aquilo que você pode mensurar, por exemplo, utilizando um equipamento, um empaquímetro, uma balança. Você já pode encontrar valores infinitos, ou seja, valores com casos decimais. Quando eu vou mensurar, por exemplo, a massa dos frutos, eu posso encontrar um valor, por exemplo, de 2,5 gramas. Quando eu for mensurar a altura de uma planta, eu posso encontrar 3,75 metros. Então, caracteriza-se como uma variável quantitativa contínua. E para ilustrar um pouco mais sobre essa diferenciação de variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, eu estou apresentando aqui uma fotografia de um artigo científico, onde Viana e colaboradores de 2017 fizeram a avaliação biométrica dos frutos de três espécies de palmeiras. A Acrocomia coleata, conhecida como Macaúba. A Acrocomia itumescensis, conhecida como Macaíba. E a Acrocomia totai, conhecida como Bocaíuba. Cada uma dessas espécies de palmeiras, elas ocorrem em biomas diferentes. A Acrocomia aculeata, que é a Macaúba, ela ocorre em regiões do Cerrado, por exemplo. A espécie Acrocomia itumescensis ocorre na região nordeste do país, em regiões de transição de semiárido com Mata Atlântica. E a Acrocomia totai, que é a Bocaíuba, ela ocorre principalmente na região do Pantanal. Então observe que os autores dessa pesquisa utilizaram diferentes variáveis para expressar essa diversidade morfológica dos frutos e também em relação à coloração dos frutos para essas três espécies de palmeiras. Então eles avaliaram, por exemplo, a primeira variável, que é o tamanho do fruto. A segunda variável, o número de sementes. A terceira, a coloração do epicarpo. E a quarta e última, a coloração do mesocarpo. Então pensa comigo aqui, gente. Que tipo de variáveis esses autores trabalharam? Variáveis quantitativas e qualitativas? Então, por exemplo, o tamanho do fruto seria uma variável quantitativa ou qualitativa? Seria uma variável quantitativa, porque é algo mensurável. Então quando ele vai mensurar, por exemplo, o tamanho do fruto, ele vai utilizar, por exemplo, um paquímetro ou uma régua e pode encontrar um valor aproximado de 4,2, 4,3, ou seja, valores infinitos. Então trata-se de uma variável quantitativa contínua. Já a segunda variável, o número de sementes, é algo contável. Eu posso encontrar uma semente, o fruto, duas sementes, três sementes. Então toda variável que ela é contável, que ela é expressa por valores inteiros, ela é classificada como variável quantitativa do tipo discreta. E por último, pessoal, a gente tem essas outras duas variáveis, que é a coloração do epicarpo, que é aquela parte externa do fruto, a casca, e também a coloração do mesocarpo, que seria a polpa, a parte fibrosa interna do fruto de uma palmeira. Então observe que essas duas variáveis se referem a cores, e portanto cores se referem a dados qualitativos, aí no caso qualitativos nominais. Então na nossa área, na área florestal, na área das ciências agrárias em geral, é muito comum a gente trabalhar com variáveis quantitativos, ou seja, dados quantitativos. E para analisar esses dados quantitativos, a estatística descritiva é muito útil, podendo ser utilizadas medidas de posição, como já falei para vocês, valores mínimos, máximo, moda, média e mediana, e também as medidas de inspeção, incluindo aí amplitude, variança, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação. As medidas de posição, elas são bem simples de se obter. Então imagina, por exemplo, que vocês foram ao campo e encontraram os seguintes valores. Valor 4, 5, 4, 6, 5, 8, 4. Você sabe que esses valores representam os dados brutos. Inicialmente é interessante transformar esses dados brutos em Rol. Então qual seria o Rol? Valor 4, 4, valores ordenados de forma crescente. 5, 5, 6 e 8. Agora eu tenho o Rol. Qual seria o valor mínimo? Fácil de identificar. Valor 4. Valor máximo seria o valor 8. A moda é o valor que mais se repete. Qual o valor que mais se repetiu? O valor 4. A mediana é aquele valor que divide o conjunto de dados em 2. Então observe que a mediana aqui seria o valor 5. Ou seja, eu tenho 50% dos valores à direita e 50% dos valores à esquerda. A mediana seria 5. Mas professor, caso eu tivesse apenas essa quantidade de valores, né? Aqui eu tenho um conjunto de dados par. Aqui o meu conjunto de dados é ímpar. O meu tamanho amostral foi qual? Igual a 7. Já nesse tamanho amostral, eu tenho quantas amostras? 6. Portanto, aqui eu tenho um conjunto de dados ímpar e um conjunto de dados par. Quando o meu conjunto de dados é ímpar, fica fácil eu encontrar a mediana, né? Que a gente viu aqui que seria o valor igual a 5. No caso de um conjunto de dados par, a mediana seria a média aritmética dos dois valores que ocupam a posição central para dados organizados em ordem crescente, ou seja, após obter o rol. Nesse caso aqui, a minha mediana seria 4 mais 5, 9. 9 dividido por 2 seria 4,5. Mas professor, quando utilizar a mediana, quando utilizar a média aritmética, por exemplo? A mediana você utiliza principalmente quando você tem outliers. O que seria outliers? Seriam valores discrepantes. Vamos imaginar, por exemplo, que nesse conjunto amostral, eu encontrei um valor igual a 17. Então, esse valor 17 seria um erro de coleta de dados? Seria um erro na obtenção desse valor? Ou seria realmente um outline, um valor discrepante dos demais? Nesse caso, a mediana poderia ser útil, porque a média pode sofrer a influência desse valor discrepante. Já a mediana, ela corrige a presença de outliers. E neste caso, pode ser útil caso você queira apresentar uma medida de tendência central para uma variável que possui outliers ou valores discrepantes. Portanto, medidas de posição, elas vão fornecer a você uma medida de tendência central. Já as medidas de dispersão, elas fornecem informações a respeito da variabilidade do conjunto de dados. E essa variabilidade, ela pode ser obtida através destes parâmetros de estatística descritiva e dispersão. E aí eu vou apresentar mais um exemplo para vocês para ilustrar essa medida de dispersão. Aqui neste slide, eu apresento três conjuntos de dados. O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Considere que cada grupo desse seja uma árvore. E nessa árvore, você obteve cinco frutos. Em cada fruto, você mensurou a quantidade de sementes. Por exemplo, na árvore 1, no grupo 1, no primeiro fruto, você encontrou três sementes. No segundo fruto, quatro sementes. No terceiro, cinco e assim por diante. E aí eu faço uma pergunta logo acima do slide, que é... Qual grupo é mais variável? E qual parâmetro utilizar para mensurar essa variabilidade? Então, eu comentei para vocês no slide anterior, que as medidas de posição, elas fornecem informações a respeito de tendência de ocorrência dos dados. Uma medida de tendência central, por exemplo, a média e a mediana. Já as medidas de dispersão, elas sim fornecem informações sobre a variabilidade. Então, se a minha pergunta é qual grupo é mais variável, eu vou utilizar a média, vou utilizar a mediana e a moda? Não, porque estes parâmetros representam medidas de posição. A amplitude poderia ser utilizada? Sim. E o que seria amplitude? A amplitude é simplesmente a subtração do maior valor pelo menor valor. Então, por exemplo, aqui no primeiro grupo, qual o maior valor? 7. O menor valor é 3. Então, 7 menos 3, a amplitude do primeiro grupo é igual a 4. Já para o segundo grupo, a gente observa que tem o valor 9 como sendo o maior valor. Observe que todos os valores estão ordenados, ou seja, em Rol. 9 menos 1, 8. Então, a amplitude do segundo grupo é igual a 8. E no terceiro e último grupo, observe que a variabilidade é inexistente. Por quê? Porque eu obtive apenas um valor, que é o valor 5. Em todos os frutos foram quantificados 5 sementes. Então, 5 menos 5, 0, 0 seria a amplitude do último grupo. Então, de acordo com a amplitude, qual o grupo mais variável? Seria o grupo de número 2. Então, a amplitude é a medida de dispersão mais elementar, é a mais simples. É simplesmente você subtrair o maior valor pelo menor valor. Em seguida, a gente tem outros parâmetros para mensurar a variabilidade. Eu tenho, por exemplo, a variância. O que seria a variância? A variância é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética, dividida pelo número de observações da amostra, menos 1. O que seria desvios em relação à média aritmética? O desvio é cada valor amostrado no campo, menos a média aritmética elevada ao quadrado. Então, vou ter diversos desvios. Cada desvio corresponde a um valor da amostra, menos a média aritmética elevada ao quadrado. Finalmente, eu faço o somatório de todos os desvios e vou dividir por n menos 1. Então, a ideia de utilizar a variância, ela permite inferir sobre a variabilidade amostral dos dados. Entretanto, ela tem um porém, que ela é expressa ao quadrado. Por quê? Porque você elevou ao quadrado todos os desvios. Com isso, se eu mensurar, por exemplo, alguma medida em centímetro, o resultado vai ser de variância em centímetro ao quadrado. Se eu mensurei a altura em metros, ao obter a variância dessa altura das plantas, eu vou obter metros ao quadrado. Então, é um porém, mas a variância era necessária para você obter, em seguida, o desvio padrão. Então, o desvio padrão é como se você estivesse retornando a unidade de medida dos dados obtidos no campo. Por quê? Eu vou retirar a raiz quadrada da variância. Portanto, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, além de permitir você inferir sobre a variabilidade amostral, ela tem essa vantagem de ser expressa na mesma unidade de medida que você obteve os dados no campo. Para exemplificar o cálculo da variância do desvio padrão, eu estou apresentando aqui os valores daqueles três grupos, o grupo 1, 2 e 3. Para o grupo 1, a variância seria simplesmente o cálculo do desvio, ou seja, cada valor aqui da minha amostra, subtraído pela média aritmética, elevado ao quadrado. Então, se você fizer o somatório aqui de todos os valores, a média aritmética vai ser igual a 5. E, finalmente, eu vou dividir por n menos 1, ou seja, o tamanho amostral é o menos 1. O tamanho amostral aqui é igual a 5. 5 menos 1, 4. Você faz todo o procedimento de cálculo, finalmente eu tenho 10 dividido por 4 é igual a 2,5 metros ao quadrado. Lembrando aí, como eu elevei ao quadrado cada desvio, a minha unidade de medida no cálculo da variância vai ser em metros ao quadrado. Em seguida, eu posso obter o desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada da variância. Eu tenho como resultado 1,58 metros. Então, aqui eu já tenho a informação na mesma unidade de medida com que eu coletei a informação ou dados no campo. E aí, em seguida, para exemplificar, eu calculei também a variância aqui do grupo 2 e do grupo 3, obtendo os valores de variância e os valores de desvio padrão. E a próxima medida de dispersão é o erro padrão da média. Ou seja, é a razão entre o desvio padrão e a raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, por exemplo, para esse grupo 1, onde eu tenho 5 amostras, foi obtido previamente o desvio padrão, cujo valor foi 1,58, e eu vou fazer a divisão pela raiz quadrada do tamanho amostral. O tamanho amostral, nesse caso, é igual a 5. Eu tenho 5 amostras. Raiz quadrada de 5 é igual a 2,24. Faço esta razão e obtive o valor 0,7 metros. Ou seja, o valor é obtido na mesma unidade de medida que você coletou os dados no campo. Portanto, é uma medida da precisão da média amostral calculada. Ou seja, toda vez que você obter a estimativa de erro padrão, você também está apresentando a medida de precisão da média amostral obtida. Em outras palavras, é o desvio padrão de uma população de médias amostrais. Por exemplo, vamos imaginar que no campo, você está fazendo um trabalho de campo, numa floresta. E aí você tem a opção de realizar um censo, ou seja, quantificar todos os indivíduos da população. Vamos imaginar que você gostaria de fazer um inventário florestal. Ou você pode também obter amostras. Na prática, a gente trabalha com tamanho amostral, ao invés de realizar censo e mata nativa. Imagina, por exemplo, você obter o inventário florestal a partir de mil, dois mil indivíduos. Normalmente, a gente trabalha com amostras. Para você obter essas amostras, você pode alocar, por exemplo, parcelas no local de estudo. Em cada parcela dessas, eu vou obter uma média aritmética. Então, será que essa média aritmética é próxima ou distante da média aritmética da população? Então, o que eu quero dizer para vocês é que para obter um baixo erro padrão, ou para melhorar a precisão da sua amostra, você deve alocar várias parcelas, ou seja, aumentar o número de unidades experimentais. Quanto maior o número de unidades amostrais, maior você aproxima da média da população, que é uma média desconhecida. Então, o erro padrão é isso. É o quanto as suas médias obtidas a partir da amostragem se distancia da média da população. A outra estimativa que pode ser obtida é do coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média aritmética multiplicada por 100. Ou seja, eu vou ter uma estimativa em porcentagem. E essa é exatamente a vantagem. Por quê? Conjunto de dados com diferentes unidades de medidas, vamos imaginar, por exemplo, que você tem uma variável mensurada em quilogramas e outra em metros. E eu quero identificar onde é que teve maior variabilidade. Entretanto, são unidades de medidas diferentes. Para isso, eu utilizo o coeficiente de variação, porque essa estimativa de variabilidade vai ser em porcentagem. Então, ao invés de utilizar a variância ou o desvio padrão, eu vou utilizar o coeficiente de variação para comparar unidades de medidas distintas. Então, o coeficiente de variação vai exprimir a variabilidade em relação à média aritmética. Olha só neste caso aqui, para vocês entenderem bem a importância do uso do coeficiente de variação. O pesquisador obteve estimativas de comprimento em metros e massa em quilogramas de chapas de madeira. Portanto, são duas variáveis com unidades de medidas distintas. Inicialmente, ele obteve a média aritmética para as duas variáveis, comprimento e massa. Posteriormente, ele obteve o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E, por último, obteve o coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média aritmética, multiplicado por 100. Então, observe que se eu utilizar apenas o desvio padrão para comparar a variabilidade entre unidades de medidas distintas, não é possível. Eu não posso comparar a variabilidade de uma variável que foi mensurada em metros com uma outra variável que foi mensurada em quilogramas. Eu não posso dizer que 0,66 metros representa maior variabilidade do que 6 quilos. Então, para isso, eu utilizo o coeficiente de variação de acordo com o valor obtido. O valor igual a 12% indica que, para a variável massa, há maior variabilidade do conjunto amostral do que para a variável comprimento, que foi obtido apenas 5,5% de variabilidade. Então, conforme o coeficiente de variação, essas toras de madeira ou chapas de madeira são aproximadamente duas vezes mais dispersas, ou seja, variáveis quanto a massa do que quanto ao comprimento. Ok, pessoal? Então, pela aula de hoje era isso e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!